Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Hardcore Plus, né, estamos aí indo bem, né, a galera tá tranquila aqui por enquanto, a comida aí tá acabando, correr aí rapidinho atrás da comida, né, vamos priorizar aqui essa descida aqui, dessa forma, e vamos acelerar o jogo, né, porque senão nada acontece aqui, gostaria de lembrar a todos, né, que o sistema de membros está ativo no canal, né, membros prata ou superior, tem acesso antecipado aos vídeos dessas séries e das demais do canal, certo, deixa eu abrir aqui, eu tô ainda plantando sementes, vamos começar essa descida, aí eu quero que venha pra cá com uma certa velocidade, e depois venha pra cá, que eu preciso ir liberando isso aqui, eita, coloquei sub-10, preciso ir liberando isso aqui tranquilamente, né, não vou enrolar muito no começo desse episódio aqui não, porque, né, precisa estabilizar, estabilização precisa, deixa eu ver como é que tá a rotina aqui, tá, beleza, eu tô na sequência do episódio passado, praticamente, né, mas tá tranquilo aqui, aparentemente tá tudo certo, eu vou precisar depois escavar isso aqui, até aqui, a água já tá disponível, minha célula já tá pressurizada, mas uma célula só não é o suficiente, eu já preciso pensar na próxima, aí eu acho que a próxima eu já poderia já colocar por aqui, né, dessa forma, ó, eu posso, putz, pior que eu deixei o cano aqui, eu pensei que eu tinha deixado o cano aqui, ó, mas eu acho que se eu colocar aqui eles juntam depois, ó, é, eles juntam, eles juntam, então, beleza, dá bem, aqui, e a eletricidade, também, mesma coisa, dá pra juntar aqui, tranquilo, dessa forma, só que, deixa eu dar um clears aqui, que eu já preciso começar a pensar já na próxima fiada de duplicante, próxima fiada de duplicante é ótimo, né, duplicante agora é, é muro agora, muro de duplicante, beleza, terminou a pesquisa, eu nem lembro o que eu tava pesquisando, mas eu já tenho agora como lidar com esse hidrogênio, né, na verdade já tinha desde o episódio passado, mas eu preciso continuar indo atrás de comida, deixa eu liberar os blocos de malha e aí depois eu já libero o filtro e o reservatório, então, beleza, é, eu tô com mod de fila de pesquisa, esqueci de, esqueci desse detalhe, aqui e aqui, ó, 1, 2, 3, 4, beleza, 4 pesquisas já na fila na sequência, vai liberando comida aí pra esse povo, meu povo, abre aqui, até aqui, na hora que chegar aqui, abre aqui, certo, prioriza sempre a comida, dessa forma, e aqui faltou um pedacinho, vou falar em comida, deixa eu colocar aqui a prioridade do Lucas, né, que entrou no final, e nem dei tarefa pra ele aqui, o Lucas é o cozinheiro, pô, grelhar, dar um chapéu pra ele, tem cama pra ele, tem, 5 duplicantes, 5 camas, eu vou ter que dar uma segurada e pegar duplicante por enquanto até estabilizar essa comida agora, né, utilizar essa parte de baixo aqui pra, pra cozinhar, e já abri aqui, eu tô pesquisando o bloco de malha agora, né, é isso mesmo, beleza, já começou o plantio já, beleza, isso aqui vai dar um, um alívio, né, eu não gosto de plantar hangar, mas, né, não dá pra, não se pode ter tudo, né, tem aqui, ó, tem mais comida aqui, dá pra entrar aqui, nossa, o escavador é bom, pô, e aí já vai liberando mais sementes e mais comida, tem mais um ovinho aqui já, de cuti, esperando, beleza, tem um fruto de excelente aqui, por que que esse fruto de excelente caiu aqui? Temperatura, não, né, ele não sofre nada de temperatura esse cara, por que que ele, não entendi, tá, mas entra lá e já disponibiliza também, E eles continuam descendo, 16 mil calorias, eu vou ter que improvisar aqui uma cozinha, né, não vai ter jeito Pesquisa vai rolar aqui, e eu vou colocar mais ou menos aqui o bloco de malha, mano, essa, essa, essa célula eletrolítica aqui, pressurizada logo no começo, mano, fez toda a diferença, imagina como é que eu ia estar de oxigênio agora se eu, se eu não tivesse feito isso, ia tá sofrendo, libera mais um aqui, aqui sementes, né, de hangarvore, já vai liberando também, ó, tudo que tá aqui de semente de hangarvore, aí, boa aqui, aqui, infelizmente não tem nenhum vulcãozinho por perto, né, vou ter que fazer metal refinado mesmo, não vai ter jeito, e pior que essas configurações aí, eu já tô com pouco metal já, mas tudo bem, terminou a pesquisa? Beleza, terminou, beleza, agora eu tenho o bloco de malha, e esses blocos de malha, já vou começar já, a fazer a descida aqui, ó, começar por aqui, cozinhar aqui embaixo, aqui eu já vou fazer uma fiada aqui também, até aqui, eu uso essa área aqui pra fazer um refeitório já e a cozinha, meter o refeitório desse lado aqui, será que tem algum problema? Acho que não, né, 64 é o tamanho máximo de refeitório, aqui, ó, embaixo da... aqui, vou colocar aqui uma caixa de comida, pra eles pegarem a comida e já se alimentar, um bebedouro, né, preciso, senão não fecha o bônus e... cadê mesa de jantar? Um, dois, três, quatro, cinco, por enquanto. Isso aqui já alivia meu lado já. Desceram? Pegaram toda a comida? Beleza, 37 mil calorias, agora vamos focar na parte da comida. Deixa eu acelerar isso aqui tudo. Chegou o momento, hein, de focar na comida. Pior que se eu fizer o outro banheiro, seria mais fácil pra... Onde ia fazer? Ia fazer aqui, né, pra gerar mais água poluída, porque se eu abrir aqui... Aqui nós temos quanto de água poluída? 3 quilos, ela vai arrastar pra cá, 6 quilos no total. 6 quilos no total, 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Vai dar mais ou menos 1 quilo e 100, 1 quilo e 200, né? 1 quilo e 200, perigoso. Perigoso, perigoso, 1 e 200 é perigoso. Mas eu acho que eu vou ter que arriscar. Ter que arriscar. Esse daqui não vai sair daqui se eu não tirar esse aqui, então... Beleza, ok. Vamos focar aqui, ó, na próxima célula já. Esse daqui eu troco depois. Foca aqui nessa construção e aqui... Deixa eles trabalharem ali embaixo primeiro. 26 mil calorias, dá pra ir se segurando. Já vai sair hangar. Opa, tem mais várias sementes aí, pô, pode plantar. Como é que tá as prioridades aqui? Beleza. Vai construir ali em cima, já tá plantando. Garoto bom, bom, garoto bom. É o Alex. Esqueci de aumentar a prioridade dos banheiros aqui. Boa. O Shwed é bruto, hein? Tem que respeitar o menino. Ó, a broca humana. Aí, mano, pode plantar, pode plantar. 27 mil calorias. Perigoso. Mano, tem muita caloria lá em cima. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá atrás dessas sementes, dessa comida. Pode ir lá, meu filho. Aqui, ó. Vamos pôr sub-9 aqui, ó. Sub-9 nisso aqui. E aqui também, ó. Comida, 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 comida. Comida, comida, comida e comida. E aqui deve ser semente. Aí, ó. Prioridade 9 aqui. Tudo aqui em cima. Mano, é loucura da comida, tá? Tem que ir atrás mesmo, porque os bichos comem. Esse bichinho é bruto, é boca nervosa. Sem ser boca nervosa, né? Eu abri essas áreas aqui. Se não, eu não consigo finalizar. Ai, Marcelo. Você coloca tudo prioridade 9. Se tudo for prioridade 9. Ah, mano. Deixa o saco. Jogo... Mano, eu jogo desse jeito aqui. Faz cinco anos o bagulho, pô. Os caras... Eu sei, pô. Que se eu colocar prioridade 9 em tudo... É a mesma coisa que ser prioridade 5. Mas eu coloco nos lugares específicos. E se eu tiver que diminuir... Se eu tiver que mudar alguma prioridade... Geralmente eu diminuo pra 8 alguma outra. Né? Não preciso... Por que que eu vou colocar prioridade 6? Depois 7? Depois 8? Mas faço pô 9 logo de uma vez. E aí depois eu vou diminuindo se precisar. Aqui não tem problema. Aqui o que terminar primeiro... Não tem problema. Duplicante... Falar nisso eu não ativei a proximidade, né? Droga. Deixa eu ativar aqui. Aí, pronto. Melhora aí a situação. Aqui, beleza. Boa. Não é pra vocês terem comida aí, não. Bom, comida tem por enquanto. E lá em cima eu vou achar mais um montão de comida. Aí já dá tempo das hangarvores ir nascendo. Né? Eu preciso de 8 hangarvores pra cada duplicante. Aqui nós estamos falando de... Vinte e oito. Vinte e oito, né? Aqui alimenta o quê? Seis duplicantes? Sete duplicantes. Aqui alimenta. Se todas estiverem plantadas, né? Essas duas fiadas aqui alimentam sete duplicantes. Só que eu vou fazer barra de lama também. Então... Vai dar pra ficar aí com uns dez duplicantes pelo menos. Deixa só estabilizar, né? Até eu começar a pegar mais dupes. Abre aqui. Vamos ver quem é o próximo aqui. Se dá pra... Nossa, onze de construção, mas é anêmico. Não, não vai rolar. Cozinhar um. Um quatro de cozinhar, hein? Vou ter que pegar. Vou ter que pegar. Vou ter que pegar. Dois cozinheiros. É muito bom. Catarina, quem você vai ser? Seja bem-vinda. É o Panda. Valeu, Panda. Obrigado, mano. Seja bem-vindo. Deixa eu dar aqui pra você um prêmio aqui pra você. Você vai cozinhar também e toma o chapéu. Prioridade. Pandinha. Cozinhar. E quando você não estiver cozinhando, agricultura. E o resto pode ficar padrão. Pode trazer tudo que é comestível pra cá atualmente. Certo. Tem que ficar de olho nesse pipa aí pra ele não pular. Olha, começou a sair já. Hangar, velho. Pô, se eu já fizer a cozinha, eu vou proibir eles de comer... É... Aqui, ó. O... O rango fruto. Que aí eu faço o rango e conserva. Vai ficar preso, né? Não. Beleza. Aqui é... Deixa eu dar continuidade aqui. Não tem problema. Tá tranquilo. 24 mil calorias. Dá tempo de chegar na outra comida. Enquanto essa hangar aqui vai nascendo. E aí depois eu penso no banheiro. Não adianta também querer... Me acelerar muito que tem limite, né? Tem alguns limites aqui que tem que ser respeitados. Não pode simplesmente querer... Não é bagunçado, não. Entra aqui. Essas aqui já é uma prioridade um pouco mais baixa. Aqui já tá iluminado. Aqui tá iluminado. Aqui tá iluminado. Eu posso iluminar também a parte da alimentação deles. Assim. Perfeito. Olha isso. Muito bom. Desce aqui. Tem alguém preso? Tinha, né? Aqui, ó. Vai plantando. Vai plantando. Tá começando a ficar rarefeito aqui o oxigênio. Ó. Tá quase pronto, hein, meu... Meu refeitório. Só fechar esse lado aqui, ó. Mas eles já estão terminando já. Ai, faltou o chão. Droga. Por isso que não fechou. E aqui desse lado aqui, né? Vamos trabalhar com a cozinha. Pelo menos por enquanto. É... Eu acredito que dois compactador microbiano e a churrasqueira... É coisa linda, né? Dois compactador. Churrasqueira. Como é que fica a iluminação aqui? É. Vai ter que ser aqui. E aí, tudo isso aqui... Vai ficar, por enquanto, numa linha elétrica só. Apesar de eu já ter como lidar com o hidrogênio... Por enquanto, fica muito difícil... Fazer isso funcionar. Deixa eu desmontar isso aqui. Ah, não. Isso aqui não pode desmontar, não. Que eu tenho que deixar ele aqui. Que aqui, ó... Eu preciso abrir... E tenho que jogar aqui em cima aqui também... Um pouquinho de água. Certo? Porque tem seis duplicantes... E eu não estou mais produzindo oxigênio o suficiente. Ah, não. Vai vazar água aqui. Ah, deixa cair lá embaixo. Na verdade, vou até ajudar você. Toma. Já libera pra mim o caminho aí. Abriu. Abriu. Beleza. Pronto, ó. Resolvi. E aí, peraí. Não era isso. Vazou um pouquinho pros lados. Tá bom. Sempre tem que dar essa ziquinha, né? Mas tudo bem. Ó, vai fechar o bônus aqui agora, ó. Já vai dar um boost na moral já deles, ó. Aí, ó. Ué. Faltou item de decor? Não, pô. Aqui é... Ah, tá aberto aqui, ó. Deixa eu acelerar aqui. Ó, abre aqui, ó. Tem oxigênio aqui, mano. Aqui é só oxi-mambaia. Certo. Certo. Planta mais. Enquanto for encontrando, vai plantando. Se eu garantir essas duas fiadas aqui de hangarvore, terra não vai faltar, tá? Terra não vai faltar. Até eu estabilizar uma outra forma de alimentação, terra não é problema nesse mapa. Eu falei, né? Se ele... O jogo tira de você a... A produção do oxigênio, mas ele te dá a produção de comida nesse mapa aqui. Então... Agora é só subir aqui, ó. A gente tá liberado. Hum, tem muita comida, hein? Beleza. Dá pra pegar mais loops. Já tá garantido, já. Vamos acelerar esse processo aqui agora. Fabricação de... Comida. E deixar descer aqui mais um pouco esse material. Certo? Dessa forma. E vamos secar aqui. 55%. Fechou o bônus? Hum, não fechou o bônus. Tá com 64, refeitório. Não tá faltando nada. Mínimo 12, máximo 64. Sem maquinária industrial, mas não tem maquinária industrial aqui dentro. O que que faltou? Bebedouro, né? Pra dar o bônus. Tô maluco? O que que tá sendo considerado industrial aqui? Nem precisa do bebedouro, né? O bebedouro é pro... É pro restaurante. É, o bebedouro é pro restaurante. Será que é por causa do bebedouro, então? Não é possível? É, eu preciso acessar logo aí a tecnologia do... Peraí, deixa eu já abrir aqui, ó. Vou começar já... Essa brincadeira já. Deixa eu fechar. Não, peraí. Eu tenho que quebrar aqui, tá? Eu preciso quebrar isso aqui. Desmontar. Beleza. Essa água vai espalhar pra cá. Ela deveria ter passado. Passa, maldita. Tem uma bolinha de dióxido de carbono aqui. Por isso que ela não passa. Falei, ó. Ficou uma bolinha de dióxido de carbono aqui. Pra essa bolinha sair daí, eu teria que colocar um bloco desse aqui, ó. Né, que inclusive já é o correto já ser esse bloco mesmo. 7.800 calorias. Tá. Agora vai subir um monte de calorias aí, beleza. Já liberando aqui toda essa área aqui pra eles. Tem mais aqui. Aqui tem mais um pouquinho. Opa. Arrangar a árvore torando, hein. Tem que respeitar. Beleza. Aqui eu não preciso secar. Ó, tem mais uma rangar aqui. Aqui tem mais uma. Tem várias sementes espalhadas nesses montinhos aqui, ó. Aqui. 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 Tá, beleza. Então o que eu vou fazer? Pra melhorar aqui a dispersão da comida, né. Vamos organizar aqui um comitê de barra de lama aqui. Deixa eu só colocar barra de lama aqui no infinito. Sub-8. Pode trazer pra cá. E aqui, sub-9. Pode fazer algo fruto inconsciente. Na verdade eu vou pôr 2. Que aí já fica no esquema aqui, ó. Eu já faço uma geração de energia separada aqui, né. Na verdade uma bateria, né. Uma bateria jumbo aqui, ó. Já pra dar um grau. Traz até aqui. Até aqui. Perfeito. Já vai começar a sair rango em conserva. Olha aí. Morrendo de fome, ó. Olha o perigo. Oi, gente. Vocês têm que subir aqui, ó. Por isso que não... Tem um monte de comida ali em cima lá. Aqui também, ó. Pode passar aqui direto e pegar comida. Estão com vergonha? Aí, garoto. Isso. Tira isso aqui do caminho. Pô, tá bom. Tá desenvolvendo bem. Pesquisa parada até, pô. Marcelão tá... Não tá enferrujado, não. O movedor de carbono ainda não tem necessidade. Vamos pra bateria inteligente? Porque aí já libera a parte ali da fabricação. Liberar aqui, ó. Eu vou ter que refinar, né. Não tem jeito. Vou ter que fazer alumínio. E aí, depois, eu já vou pra bateria inteligente. E libero... Aqui. Apesar que isso aqui eu não vou usar praticamente nada daqui agora, né. Mas eu preciso montar a minha área de geração de energia. Já começar a pensar nisso, ó. Aqui é 3 de altura. Os duplicantes são de mais 3. Então, aqui. A gente tá falando dessa altura. Aí, ó. Resolveu aqui o problema. Certo? Aí, aqui. Eu nem preciso me preocupar em jogar água aqui, ó. Nem preciso disso aqui. Pode tirar fora. Aqui é só tirar esse bloco e a água escorre pra cá. Ela não vai... Não vai permitir que... Que passe daqui o hidrogênio. Ele vai continuar aqui. Não tem problema. Aqui eu já posso até dividir de novo, ó. Esse bloco pode ir pra cá. E aí já vai dividir aqui. E aí ficou 1,1kg, né. Eu falei 1,2kg, mas foi 1,2kg. 1,1kg mesmo, na verdade. Isso aqui. Isso aqui. Morrendo de fome. Quem tá morrendo de fome? Aí, falta uma cama, né? Aqui tá bom, por enquanto. Tá meio que travada ali, ó. Eles vão ir atrás de bastante comida aqui em cima. Deixa eu até liberar aqui. Eles vão ir até lá em cima. Tem que escavar aqui. Aí, aqui, eles vão escavar por aqui. Tem comida aqui. Comida aqui. Olha, tem mais aqui, ó. Aproveita que vocês chegaram até aqui. E desce aqui, ó. Pronto. Olha o tanto de terra. Meu Deus do céu. Ele tá falando aqui de umas 1.500 toneladas de terra. Ah, eu fiquei curioso pra saber que duplicante que é. Agricultura. Pecuária. Gourmet. Mas gourmet aqui, pra mim, o que eu tenho já é melhor. Agricultura. Não, vou manter aqui, por enquanto, 6 duplicantes. Esses aqui eu vou rejeitar. Putz, mais uma mão de obra. Ajuda muito a acelerar. Mas seria legal mais um construtor, né? Não são bons duplicantes, mas... Eu vou rejeitar, vou rejeitar. Deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Tem pontos aqui pra distribuir. O Alexandre Magon já pode... Melhorar ainda mais as plantas. Vai. Tem que tomar cuidado com... Cuidado na melhoria de plantas. Tem que tomar cuidado com essa distribuição de pontos. Né? Porque eles estressam, né? Não pode esquecer que eles estressam. Se exige demais. Eles não tiraram daqui ainda essa... Bagaça. Beleza. Olha lá. O que eu falei, ó. A Mechanics aqui, ó. Aí, ó. Certo? Aí, agora aqui, eu ponho esse aqui em cima. E já ponho esse aqui também. Né? Porque já tá faltando oxigênio, né? Não tô produzindo oxigênio suficiente pra esses duplicantes aqui. Aí, aqui, eu posso deixar assim. E fecho aqui, ó. Você vai ficar preso aí não, né? Ah, vai. Vai, vai. Com certeza. Vem pra cá. Peguei do pulo. Certo? E aqui é só ligar agora. Não. Não era pra ter fechado ainda. Eu tinha que ter tirado esse bloco aqui, ó. Ninguém vai conseguir tirar esse bloco. Tem que tirar aqui. Se eu tirar esse bloco, ele vai conseguir sair daqui. Vai. Caramba, o Gabriel é ninja. Tem que tá aprontando aqui. Bicho, é bruto. Tira aqui. Aí, boa. A minha pesquisa já terminou aqui pra colocar a automação nesse troço. Apesar que eu não vou conseguir pôr agora, né? Então, tanto faz. Aê. Muito bom. Segunda célula sendo pressurizada. No ciclo 13. 68% de... Deixa eu ver se agora fechou o bônus. Ah, agora fechou o bônus de refeitório. Beleza. Tudo devidamente iluminado. Eu já tenho barra de lama? Então já... Não, não tenho ainda. Peraí. Eu tenho dois duplicantes que deveriam estar cozinhando com uma certa prioridade. Ah, você não tá, Lucas. Esqueci. Só coloquei o panda. Pronto. Agora eu tenho dois que cozinham. 38 mil calorias. Estamos falando de 25 e rango fruto 13. Mas rango fruto eu não como. Beleza. Perfeito, ó. Aqui em cima tá tranquilo. Tá dando bom, hein? Só fechar aqui, ó. Que aí eu já vou começar a pensar já na minha estratégia pra... Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Que eu preciso começar a pensar em puxar esse hidrogênio. Eu preciso ir devagar, tá? Nessa puxada de hidrogênio aqui. Não posso ir na loucura, não. Fez uma bagunça. Você tá preso, Ed? Como é que você se prendeu? Ah, aqui, ó. Não tem como sair, ó. É, na verdade... Não precisa disso aqui, né? Se ele fizer... Fazer, não. Se ele fizer essa escada aqui, já resolve. É ele que tá estressado assim? Putz, é ele mesmo, mano. Ele não conseguiu ir lá fazer nada. Parabéns. Ó, não tem acesso ao fruto? Olha lá, ó. Perdeu acesso ao fruto? Não ficou contando as calorias. Aqui eu preciso subir 3 de altura, né? Que é a altura das células. E a entrada vai ser por aqui. Mas por enquanto tem que ser aqui, ó. E aqui a gente vai puxando pra cá. E já vai puxando aqui. Aqui e aqui. E aqui eu vou ganhando o terreno, ó. Peraí. Faltou ligar a célula, né? Aqui é só plugar, ó. Limba. Olha lá. Duas células. Certinho. Muito bom. 45 mil calorias. Acho que alcançamos a pré-estabilização, né? Acho que deu bom. Deixa eu ver aqui. O Zup é nosso pesquisador. Por enquanto eu não vou colocar ponto nenhum nele, tá? Deixa ele assim por enquanto. Deu bom, hein? Deu bom, deu bom, deu bom. Tá tranquilo. Acho que dá até pra tirar aqui a barra de lama por enquanto, tá? Vou deixar ela aí só pro... Só pra emergência mesmo. Deixa por enquanto os dois desligados. E finaliza essa construção aqui. Que aí no próximo episódio a gente já consegue ir pra parte energética. Esse bloco vem aqui. Esse bloco vem aqui. Esse bloco vem aqui. Vou precisar fazer um mini airlock aqui, né? Porque se não... Se entrar um gás errado aqui... Apesar que eu nem preciso do airlock, tá? Se eu colocar... Se eu for ligeiro aqui, ó... Eu consigo acessar com uma porta macetosa aqui. Porque o gás não vai passar pra lá. É isso mesmo. É o Ed que tá estressado, né? Mas ele já vai melhorar já. Porque agora a moral dele vai voltar a ficar alta. Tô muito preocupado com a minha energia, tá? Por isso que eu tô meio que... Dando esse acelero aqui. Eu vou colocar uma porta... Pra travar... Aqui. Certo? Fecha aqui, pô. Aí. Aqui. Na verdade, eu só preciso fechar até... Aqui, ó. Aqui. Eu preciso fechar. Aqui ele consegue alcançar tudo. Vamos ver se eu consigo finalizar isso aqui antes de terminar esse episódio. Fecha aqui. Comida tem, né? Tá tranquilo. É até bom eu desligar, por enquanto, os compactadores microbiano. Porque eles gastam muita energia. A churrasqueira gasta pouquinho. Fruto de excelente 25 mil. Rango fruto... Eu desliguei, né? O rango fruto, né? Ah, beleza. Não tô consumindo o rango fruto. Todo mundo tem cama. É, o problema é da energia aqui. Carvãozinho perto? Só uma merrequinha de carvão? Não tem, não? Não tem, né? Não tem. Eu teria que achar um bioma de selva pra achar carvão. Esse bioma aqui, ele parece ser o de arenito, mas ele é o de areia. Tá bom. Plantar aqui o resto. Certinho. Beleza. Isso aqui é pra segurar. Vai vazar um pouquinho de hidrogênio, tá? Não tem jeito. Mas aqui eu vou... Fazer um esqueminha aqui pra... Segurar essa bagaça. Vai lá, Gabriel. Mostra como é que faz. Gabriel, você podia trazer mais coisa, né? Pra construir de uma vez, né, mano? Aqui. Aqui. E aqui. Acho que isso é o suficiente. Se eu abrir o hidrogênio, eu acho que eu não vou ter problema. Eu acho. Dessa forma aqui, ó. Poderia até... Fazer assim, ó. Porque aí teria mais um degrau aqui ainda, ó. Pra complicar ainda mais a vida do jogo. Quanto eu mais complicar a vida do jogo, melhor. Beleza. Não é... O objetivo aqui não é fazer um vácuo, tá? Continua subindo o stress do Ed. Por que você tá reclamando aí, Ed? É que eu dei mais um ponto pra ele, né? Ou não? Não dei nada. Ele que é vagabundo mesmo. E ele taca a moral... Ed, você tá de brincadeira, mano? Ele taca a moral alta, sim. Sopado. Tá. Eu preciso do banheiro, eu preciso do quarto. Mas eu preciso primeiro resolver esse problema do... Da drenagem aqui de... Então, se eu fizer isso aqui agora, ó. Pimba. Pimba. Esse eu vou fazer um... Uma bolota aqui de hidrogênio, ó. Só que eu tenho que tomar muito cuidado nessa subida. Porque eu não pode descer... É... Dióxido de carbono, acho que até pode entrar aqui. É, ele não pode. Ele vai travar aqui. Mas aí eu consigo colocar um bloquinho e deletar ele. Então, se ficar um bloquinho de dióxido de carbono aqui, não tem problema. Eu dou conta. Aí, voltou a base, ia ficar azul de novo. Ufa. Que desespero. Ó, já tá... O calor já tá pegando aqui, ó. Calorzão já tá vindo. 92% de estresse. Estão descansando, mas por enquanto tá tranquilo. Faltou um banco, né, aqui. Ih, Marcelo. Pera aí. Não é aqui, é aqui, ó. Que aí todo mundo consegue almoçar iluminado. Aí, boa. Vamos, vamos. Responsável aí pela colheita. Pode coletar. Aqui em cima eu vou ter que improvisar já uma geração de energia, mano. Não tem jeito, não. Já vou me preparar aqui nesse canto aqui. Que aí eu faço do outro lado e depois eu me viro aqui. Fazer aqui uns... Uns três. Preciso fazer alguma coisa aqui. Não posso deixar o jogo me dominar, pô. Fecha aqui também, ó. Ó, beleza, ó. Tá vendo? Diogo de carbono. Vai cair a bolha aqui, né? E vai me zoar, porque vai travar aqui a minha geração. Olha essa água aí, rapaz. Fecha aqui. Vou dar mais espaço aqui dentro. Já vou construir tudo que tem que construir. Certo? Porque aqui eu meio que criei um airlock falso aqui, né? Então eu vou abrir aqui em cima também, ó. Até aqui. Eles não fizeram esse lado, né? Malditos. Entra lá, entra lá. Vamos ver quem é o próximo aqui. Estamos falando de... Construção, mecânico. Construção e ciência e pecuária. Precisa de luz pra dormir. Atlético, atenção. Não, por enquanto não. Obrigado. Deixa eu... Brincar mais um pouco aqui. Seca aí. Copia isso aqui. Cadê o Gabriel? 96. Qual que é a reação estresse do Ed? Eu não posso deixar ele ter a reação. Deixa eu criar aqui uma nova rotina. Criar uma nova rotina. Mover duplicante. Ed. Vai dormir, Ed. Vai dormir, vai dormir, vai dormir. Tá alimentado. Deixa ele dormir aí um ciclo. Tô aqui, ó. Dormindo, ó. Olha o estresse caindo, ó. Não, ele vai estressar. Eu não sei qual que é a reação dele, mas eu também não quero saber. Não, vou ver sim. O que é a reação dele? Peraí. Chorão. Ah, ele é chorão. Boa, Marcelo. Ah, deixa ele estressar, pô. Ele tá com a melhor das reações, o estresse. Volta pra cá. Trabalhar. Beleza, ó. Abriram aqui. Agora eu vou montar aqui o meu sistema de bombeamento. Certo? Uma bomba aqui e uma aqui. Dá vazão pra cá. Energia. Por enquanto. Mano, eu monto aqui já com o cabo potente. Acho que eu já vou montar com o cabo potente, viu? Será que se eu abrir aqui agora vai cair água aqui? Vai zoar tudo. Vai no cabo mesmo. Cabo normal. E aí aqui em cima aqui eu monto com o cabo potente. Porque senão vai me zoar tudo aqui. Eu tenho um pouquinho só de dióxido de carbono, né? O hidrogênio vai empurrar ele pra tudo quanto é lado. Mas eu queria terminar isso aqui nesse episódio ainda. Queria muito mesmo. É só eles acordarem. Ah, falando isso eu preciso fazer a... Droga. Eu vou ter que desligar eles manualmente até eu preparar aqui a... Ou eu uso um só por enquanto? É, eu deixo... E agora? Tá, eu vou ter que fazer o seguinte aqui. Eu vou ter que improvisar. Liga o fio aqui mesmo. Em tudo. Esse fio mesmo. Ah, Marcelo, mas é esse fio mesmo. Constrói isso aqui rapidão. Certo? Bota o motor de arranque aí. Aqui, ó. Motorzinho de arranque. Faltou a bateria só, né? E uma bateria jumbo aqui pra ir dando conta por enquanto. Já, já... É que ele tá produzindo só a metade? Então, três aqui acho que não vai ter problema. E aí eu já ligo esse cabo aqui. Hum, pior que tava aqui no esquema, né? É, vai ter que ser aqui mesmo. Já liga esse cabo aqui, ó. Prioridade nove. Construção. E vai. Aqui não precisa. Bateria 100%. Vamos, gente. A parte de baixo aqui tá feita, beleza? O cabo automatizado eu ainda não tenho. Não tenho metal refinado, ó. Tem que fazer, né? Então, pra fazer eu vou usar essa área aqui mesmo. Meter aqui o refinar. Esbagador de rocha aqui nesse esquemão. Vai quebrar o cabo? É muito provável. Aqui já pode iniciar já aqui o motorzinho de arranque. Certo. Vamos abrir aqui mais um pouco. Aqui, aqui, aqui e aqui. Alguém vai estourar o tímpano. E não vai ser eu. Não tem problema. Não tem problema. Vai dar dano errado mesmo. Não tem problema. Eu preciso jogar essa carga elétrica na minha rede. Porque tá faltando eletricidade toda hora pra fazer as coisas. Calma, calma. Vai dar certo, gente. Movimentos são friamente calculados. Calor tá vindo pra cá, Marcelo. Você não vai pesquisar não, ó. Ai, tá pesquisando ainda. E depois dessa daí pode ir pra cá. Cadê? Aqui. Beleza. Isso aí já me dá um alívio já. Se entrar o gás errado aqui, né? Eu deleto só ele, tá? Eu faço um bloquinho e depois desconstruo e GG. Acordou todo mundo? Olha o Ed chorando. Posição fetal. Melhor reação ao estresse que tem. Chorão. Putz, fiz um airlock sem querer. Olha aí. Esse aqui foi de sem querer mesmo. Esse aqui. Nunca mais. Cadê o Gabriel? Vamos, Gabriel. O episódio acabou ficando grande, né? Não aprendo. Já vou desconstruir todas essas bagaças aqui. Desmontar. Desmontar. E desmontar. E essa bateria aqui também desmontar. Pronto. Chega. Pode secar aqui. Desconstrói, Gabriel! Não vai cair aí dentro não, né? Ufa. Aí, beleza. 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 Ok. Beleza. Beleza. Pode sair. Saiu todo mundo. Ninguém mais entra. Nem sai. Olha lá o airlock aqui, ó. Mano, como é que ficou o vácuo aqui? Ah, tá. Pronto, ó. Certo? Tá aqui. Pode parar. Vamos ver se tá carregando minhas baterias agora. Perfeito! Muito bom, Marcelo. Tá aprendendo. Tá aprendendo. Ok. Temos lá 37 quilos por bloco. Começou a chegar hidrogênio e tá carregando minhas baterias. Perfeito. Vou até pôr mais uma bateria aqui, só de sacanagem. Que até eu fazer o suficiente aqui, né? Minério de alumínio. Vamos fazer aí umas toneladas aí pra começar. Certo? E aqui, sub 9 porque o operador vai ter que trabalhar aí. Pronto. Agora estamos livres pra fazer... Ih, já vai acabar a água aqui, hein? Deixa eu até botar mais uma aqui do lado. Eu tô jogando a água lá pra baixo. Depois eu tenho que fazer o restante da água, né? Mas tá bom. Beleza. Ótimo. Finalizar o episódio por aqui. Estamos carregando as baterias. Deixa eu... Tirar você e tirar você. Deixa só um por enquanto. Até eu ter minha bateria inteligente. Aí, beleza. Já tá fazendo aqui, ó. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Mano, deu muito bom. Tá bem tranquilo. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 E aí